o salve salve minha família seguinte aquela que desculpa mais uma vez por fogos podem aparecer durante a minha fala tá bom como que vamos música especial império toque o manche jkz e uma galerinha ali deu mas estou muito feliz de dizer que a primeira música do canal com acesso antecipado o jota liberou pra gente acessar essa música antes do lançamento para estar lançando juntamente com ele no lançamento agora são três e 32 estou gravando essa música vai ser lançada seis horas da tarde exatamente o jota vai estar lançando pra gente jkz e eu vou lançar react logo assim que acabar a música essa música duração como a gente pode ver que de oito minutos então lá pra seis e dez seis e 15 a gente está lançando a nossa reação jota muito rápido confiar no projeto confiar confiar aqui na na dex e se você tem uma música que quer que a gente reaja a dom vamos ao tal dia você pode reajar pra gente chega mas deve vamos conversar vou liberar a gente parte de agenda pra isso terá pedir em reações antecipadas porque estamos pedindo também o dom não vai conseguir fazer tudo pra todo mundo tá ligado mas com toda certeza posso te ajudar beleza tamo junto bora porque eu tô animado só vão a não vai ter legenda porque o jeito que foi liberado aqui acho que não tem legenda vou ativar aqui mas eu acho que não vai ter acho que consegue mesmo mas tu não me peito nem nunca vai saber a mente de um psicopata eu sei que isso vai ser um atropelo quando tiram meu se você sabe não sabe o quanto que me matam na eu sei que é a fiada e a minha se você tem uma manipulação domina Eu to pronto pra entrar no ringue Meu zumbi que ta cortando as fofoca Não tá mais camisa de time Mas bocó ta ficando no pique Tô lutando pra ser minha bitch Faz jaqueta e jogada no kit E a luz quando fica de criança Tô com a conta safada que eu sou criada Tô com a conta safada que eu sou criada Tô com a conta Tô com a conta safada que eu sou criada Tô com a conta Tô com a conta nem precisa Me julgar tudo Mãe se eu vou de ralo com a sua brava toda sem terpente Ai de tu sem me relar Tô com pisando até na minha sombra Eu não sou narcisista e toma arpanate Eu acelero na pista de kawazate Faço o que é preciso ele sente o bate Mas te reduzir a um mimicate Quando o coração que é bruto e de pedra é o psicopata É o amassalado E ai se ele certo te amar de igual barata Ai 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 luta final com o Gatovã Faz quando tiver te torrar Ou quem vão apanhar até de manhã Vai quem que lidera o Gatovã É os irmãos Haitan que colocam o medo na gang E ai ui Estranha perfeita Com a crácia dupla não tem pra ninguém Quem é uma desculpa de chora pivete Que dessa vez eu tô preparado A tu só rank S E você vai ser com suquebra que deu Olha o brilho do Patek 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 Pateks Pateks Eu manguei Não é de frente, tô com meu irmão O setor só ficou no chão Vão que são os irmãos rai-tangue Tô de frente com a gangue, isso só começou Vem tão calmo no ataque, cê não acordou Era gangue de toque, ó Aqui sou comandante, ó Tem o tempo no relógio, tempo não para o misto grande, ó A sol e não acaba contra o semblante Falava, chuta, mova, toma o apante Esses, esses caras até que são interessantes Mas não são pares para os irmãos rai-tangue Então que eu preciso de um rei, então avisa que eu cheguei Todos falando que eu sou invencível, talvez Tudo nem eu mesmo sei, uma decisão de difícil, então me abandonei Então teu posto abdiquei, começou uma nova fase de ensino e bem Eu tô louco, eu tô longe de toque, fundei Era novo de delinquente, só se for um maio A nossa vida não conta alguém, então que eu me tinha muito tarde Já te falei, mano, me procura na próxima, acabo com você Você sabe que não tem que ser, mas você não consegue resolver Batalha, batalha final, canto contra a toman Esse impulso em mim não para, tô perdido em mim Essa é a nova fase do meu empenho Eu tô mais de quem, batalha, tu me deixa aqui Batalha final, canto contra a toman Esse impulso em mim não para, tô perdido em mim Eu vou mais banal, só bater o marco, faz do meu entor A totalidade, eu tô toda da sua quer Cê vai tomar um pau Rodando ataque o cara, que eles mandam o que é mil grau Perdi a família no acidente, é muito fatal Entrecaria minha vida com uma certeza total Chamei o riso na mata, sem catana, passei voando, pique machina Te fazer tipo um burro, 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 sampa que chamei-ma-de-sampa Sem franco há é um absurdo, santo, santo, eu te reconheço Olha, olha, olha no olho do palmo e não fossa, tá? E me, 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 me na base não vai te achutar Sabe quem é que é que é que é que é Deste novin, sempre fui comandante aqui Então pode vir, que eu vou fazer você cair Tá, canto onide e toque a maior gangue O Mai, quem comanda, riê-kanto domínio Ah, vocês são muito fracos, acham mesmo que eu consegui bater Então tenta que eu quebro os os dentes, cê não percebeu que a gang é diferente Então cala, cala poucas otários, e não vai levar tempo de pó, 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 pó Quem ia cantar mais, com os moleque quebra correndo depois Ah, que só tem cada voz, se a parede não volta pra casa, só que chorando no bolo Mas cê pode falar que banho por acaso, mãe Quem quer fazer o império, dança maior com o chapão Quem tentava pro sumido, melhor nem levantar o chão So, tá com, tá com tua mãe, por isso não tenho medo Vou, 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 que dá uma pancha usando só um dos dedos Vou, dá o conselho pros moleque da tua mão Não mexe com alguém, ah, mano, você não mexe com os caras da tua mãe O menino rola sempre, melhor não arrumar problemas Caju, caju, espero quem tem Eu tô com tua casa, você não vira dentro Me cuda, se tome, matou Lenda, você sabe, fama, com o chute, deixa eu em coma Tô tomando na cara, quando eu vejo a casa batendo ninguém Deixa nada que eu te choque, quando eu vejo o manto da gang Tô, 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 mapea, vocês, tô, mapea Quando eu corto a manto na área, tá ligado que coisa tá feio? O uniforme é o manto da black track O inteligente é destacado, botando o money da gang É baixo, placa, mano, empurrador, te engano, passo Fidelidade é meu jogo, tô sempre em cima Você embaixo, estratégia criada Pra sempre o grupo do Cravena, sua base em fluidez da gang Acontece sem seu arco, já Buscando uma forma de ganhar dinheiro Multiplicando o meu CPM, descapo sem quando eu rio com muito certo Eu arrisco a minha vida pra salvar quem mais ama Piarina, bota uma vida de luxo em cães Será que é um minutinho de agradecimento? Acompanhe nas redes sociais, nas plataformas digitais Mais o speed up dessa música Beleza? Família, tem um assusto do nada aqui Brotou um ser humano, é a família que blau entrou Que blau invadindo Daquele jeito Mas é uma família, vamos lá Sobre essa música aqui, tá ligado? Eu achei interessante, mas peraí Só vou abrir aqui o O rolezinho aqui no No YouTube a música, a estreia que ele colocou aqui já Porque eu consigo ver a ficha técnica, família Vamos lá Ficha técnica, família Participações especiais, né? JKZ como Mandiro Sanô Haruji Sanzu como Second Time Onsi fazendo Kakushô, tá ligado? Shooter fazendo Run Hindo pelo Shine Acaça Pelo Léo MD Não conheci Léo O Queizo foi feito pelo Azat Satisfação Ali tá fazendo Shuzi Vigel Vigel Fazendo Hajime Eu achei interessante Mano, essa música é muito boa Na moral, na moral, na moral Ficou muito boa essa música Muito boa, muito boa, muito boa Muito boa, muito boa, muito boa No nível diferenciado, família Diferenciado esse nível aí Já vou deixar aqui meu like no bagulho Já vou deixar Tá ligado Já vou deixar aqui, ó Essa música tá incrível Esse meu comentário aqui também já Lírica métrica, andamento, flow Levada Fixação Troca Tá ligado Passagem de bastão Ritmo Balanço E o mais importante de tudo Conexão A música toda tem isso E ficou muito boa Muito boa Muito boa mesmo Tá ligado Você entende Você sente Você percebe Você se apega a esse detalhe Tá ligado No meu ver No meu ver É uma das melhores Feitas de Tokyo Manji Já pra nós Tá ligado Naquele speak Ficou muito legal Ficou muito Muito boa De se ver esse som Sabe, tipo Cara, eu achei Interessante isso Essa música Todo mundo que participou Todo mundo que esteve junto Ali Todo mundo que fez acontecer Essa música Ela não prometeu tanta coisa Tá ligado Porque Ah, isso precisa de Da canto manja Tá ligado E pum Daquele jeito Beleza Bom Vamos a porrada Então tipo assim Prometeu a porrada Mas ela veio com Com um ar de deboche Ali Ela veio com um ar Trazendo o que é o personagem Mesmo Tá ligado Eu gostei demais Dessa elevada Que o Jota trouxe pra gente Tá ligado Ele mano Ele conseguiu Conexar cada parte De personagem Cada estrutura De personalidade De andar Música Tá ligado Você fica assim Caraca O que esse mano Acabou de fazer Na nossa frente Tá ligado Você fica de caneta mano Ficou muito bom Essa música Sacou Então Pra mim O Jota Ele canetou muito Deixa eu ver aqui Quem canetou a música Tá aqui Letra Cadê Letra JKZ Atila E Onze Paralempo os três Demorou Canetada Maestra Maestra Ah então Mas tem Mano Todo mundo é importante Na música Mas no meu ver Tá ligado Tem pra mim Que tipo assim A música pra mim Começa Cada um compõe De um jeito Cada um tem Queria uma música De um jeito De um jeito Que eu componho Eu compreço Pela letra Então pra mim A letra É tipo a base Do bagulho Ali tá ligado Então o beat Vai vir junto Enfim Então pra mim Os caras Canetaram muito Aí o beat Pelo Dantas Veio Daquele jeito O mix O mix Pelo Dilan No final De tudo Ficou As edições Levin Studio Acagem Studio Delete TW Tudo ficou ali Conectin E a thumb Feito pelo mano Reverso E é claro Na ilustração Não podia ser Outra pessoa Não se a lenda Yuzodem Tá ligado Mano É bom demais Esquece Mano É bom demais Ficou muito boa E é isso família Já curte Começava Compartilha Ative o sininho Se não perder nada Na casa Já segue Ah Dom Acabei de ver seu vídeo Mas eu não vi a música original ainda Corre na música original Vai lá Vamos fazer essa musiquinha Bater um Kzinho hoje Brincando Brincando Piscou Bater um K Manjou Vai lançar A 6 essa música Então quer dizer que já lançou Já tá no canal do homem Um Pra ser mais otimista Família 10 Kzinho hoje Hoje 10 Kzinho 10 Kzinho hoje Na moralzinha Na moralzinha Vamos lá então Daquele jeito Tamo junto Dona vai mandando aquele E tal E ó Tem mais música hoje Tem a última de hoje Tá ligado Então não sai daí Curou que vai tá na casa Daquele jeito Com a música Que se não me engano De Gotenks Potencial Gotenks Tá ligado Potencial latente Então não sai daí Que tem mais uma rogenta Demorou daquele Dona vai mandando aquele Salve desenho Pra nós Eu só fui